Os personagens, diga lá Guilherme. Já estou aqui com o Lucas Oliveira, zagueiro do Cruzeiro. Lucas, antes do jogo eu conversei com o Pessoalano. Falou que o jogo de hoje para o Cruzeiro era um jogo de paciência, mas sem lentidão. O Cruzeiro foi tudo menos lento nesse primeiro tempo, né? Criou muito, teve muita chance de gol. Como manter essa paciência no segundo tempo? Já que volume está tendo, mas o Cruzeiro ainda precisa de dois gols para sair daqui classificado sem precisar de pênaltis. Então, a promossa foi como o professor falou. A gente tentou botar tudo o que ele pediu dentro do campo. Eu acho que a gente conseguiu. Tomamos alguns contra-ataques, que é normal, pela forma de jogo que a gente joga. Mas conseguimos minimizar ali o máximo e não sofrer tanto. E assim, a gente... Mas já tivemos três chances ali, acho que... Dentro da área, acho que... Não jogamos só a responsabilidade do atacante, mas a gente tem que... Tem que cobrar um pouco ali. Mas agora a gente confia muito neles, Edu, todos da frente e até a gente também. Da zaga, a gente pode ajudar ali fazendo gol de cabeça. Então a gente se calma bastante. Desde lá da frente até a gente da zaga. Então, acho que é manter isso no segundo tempo que o gol vai sair. Perfeito, obrigado, Thayu Lucas. Obrigado, Thayu Lucas.